Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam muito bem. Vou começar mais um vídeo hoje pra vocês e o vídeo de hoje, gente, é falando sobre os preços que a gente pagou lá no Coco Bambu. Recentemente a gente casou lá, né? Eu falei pra vocês que eu ia falar o valor e tudo, né? E também recebi algumas mensagens pedindo pra que a gente falasse sobre isso, né? Já queria agradecer a vocês por todo o carinho, gente. Dei uma sumidinha, mas eu precisei resolver algumas coisas da minha vida. Minha vida ficou meio bagunçada, então dei uma sumidinha. Mas já tô de volta, tá bom? Já tô gravando o vlog. E aí, gente, continua acompanhando o canal, tá? Eu ia gravar pra vocês, gente, o valor de tudo. Eu não sei se esse vídeo vai ficar muito grande, mas se ele ficar muito grande, né? Eu deixo pra uma segunda parte pra falar sobre valores total das coisas que a gente gastou, tá bom? Uma seguidora que deu a ideia, né? Ela falou assim, Lari, o que você não faz, né? É dois vídeos. Um dos vídeos você coloca quanto custa casar no Coco Bambu e o outro é quanto você gastou no casamento, né? Então eu falei, ah, eu vou fazer. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque eu não sei se eu tenho muito assunto, gente. Mas eu vou passar pra vocês todas as informações que eu tenho aqui, né? E a minha ideia era casar no civil e depois fazer uma recepção em um restaurante. E aí eu vi várias ideias na internet, gente, de pessoas que casavam que foram no Norte Grill, que foram em pizzaria. E aí quando essas pessoas vão nesse lugar, assim, tipo pizzaria, Norte Grill ou algum outro restaurante, assim, mais, como fala, gente, rodízio, né? Que eu acho que até vale mais a pena. Quando é assim, o pessoal contrata uma decoração, né? E aí coloca a decoração ali no cantinho do restaurante, sendo que vai estar todo mundo ali no restaurante. Gente, normal. No restaurante normal você vai fazer a sua recepção ali, né? No seu cantinho. Eu faço doce, né? Faço doce pra festa e tal. Então no meu casamento eu queria que tivesse doce. Então se eu fizesse uma recepção no restaurante, né? Talvez eu pudesse usar só uma mesa pequenininha se eu não pudesse alugar a decoração, né? Então como que eu ia fazer isso? Aí eu pensei em fazer caixas, né? Que foi o que eu mostrei pra vocês, que tem aqui no canal. Pensei em fazer caixas com doces dentro, né? E aí eu ia dar pros convidados, né? Ia fazer um bolo pra colocar numa mesa ali pequenininha, ali do lado, sabe? Tipo, sabe quando você vai num restaurante rodízio com uma mesona assim? Então eu ia pegar uma daquelas mesas e ia colocar o bolo ali, gente. E pra mim ia estar ótimo, sabe? Continuei pesquisando, pesquisando, mas com essa ideia na cabeça. Eu vou fazer as caixas, vou dar o doce pros convidados e tal. Até que eu vi um vídeo, gente, de uma moça. Que ela falava que casou no Coco Bambu, mas é um vídeo bem antigo. E aí, gente, eu tive um sonho, né? Que eu falava que eu ia casar no Coco Bambu. Eu falava pra minha mãe que eu ia casar no Coco Bambu, né? Falava os pratos que iam servir e tal. Então eu acordei muito animada e falei, não, vou perguntar. Vou perguntar o valor, quanto que é, como que funciona. A moça me convidou pra ir lá, pra conhecer, né? Foi lá no Coco Bambu do Norte Shopping. Então a moça me convidou pra ir lá conhecer. Eu fui lá, ela me mostrou tudo, me explicou tudo como que era. E ela falou, me manda sua lista. O mínimo de pessoas são 20 pessoas. Eu acho que eles contam com criança também. Então se você tivesse 15 adultos e 5 crianças que pagam, né? Já conta 20 pessoas, né? Mas aí você se informa bonitinho, tá bom? E os noivos também contam, né, gente? Que a gente também vai comer. Então, tinha os meus sogros, a minha cunhada, os meus irmãos, a minha mãe, o meu padrasto. Os meus amigos, né? Que são os mais próximos, mais próximos mesmo, gente. Não é aquela pessoa que fala que você é às vezes e tal. Porque tudo é dinheiro, gente. É claro que a gente quer fazer uma festa gigante e tal. Mas pra mim não foi esse o objetivo. O meu objetivo era realmente casar, ter a bênção de Deus. Eu queria realmente firmar essa relação ali diante de Deus, sabe? Mesmo que eu tivesse ali 4 pessoas, 5 pessoas assistindo, eu já ia ficar muito feliz. Porque eu tava realizando um sonho. Então, eu realmente não me importo com isso, gente. Eu aprendi ao longo da vida a não me importar, né? Então se você vai fazer uma festa, eu acho legal você pensar isso. Pensa qual é o seu objetivo. Você quer ficar se mostrando pros outros? Você quer agradar os outros e não agradar você? Você quer agradar os outros e acabar prejudicando o seu bolso, sabe? Você tá vendo que vai ficar muito caro. Mas mesmo assim, o fulaninho quer ir, não sei o que, você acaba gastando horrores. A pessoa ainda sai falando mal. Então não era esse o meu objetivo. Eu tava muito focada no que eu queria. Era uma coisa pequena. Era uma coisa intimista. Eu acho bonito. Eu acho mais aconchegante. Eu acho mais legal. Eu acho que você consegue dar mais atenção. Eu acho que você consegue caprichar mais na lembrancinha. Então, o que eu realmente queria era uma coisa pequenininha. Tá bom? Acho que eu já falei pra caramba aí, gente. Mas vamos falar sobre preços, tá bom? Quando eu falei lá com a moça, ela me deu no WhatsApp uma lista, né? De menus. Então você escolhe o menu que você vai querer. Tem o menu bronze, que foi o menu que a gente escolheu. Que é o menu mais em conta, né? Que ele é R$145,90 por pessoa. Mais a taxa de 10%, né? Que é a taxa de serviço. Aí você tem o direito a escolher, gente. Duas entradas, dois pratos principais e uma sobremesa. E é servido à vontade por três horas. Só que eles precisam ter ali uma organização ali. Então, é assim. Eles servem a entrada. Se alguém quiser mais, eles vão servindo até o pessoal, né? Não querer mais. E aí passa para o prato principal. Então, assim. Se a pessoa chegou atrasada, já passou a entrada, eles não voltam com a entrada. Né? Porque são três horas de serviço. Tem que ser tudo bem organizado pra dar tempo de servir tudo direitinho. E todo mundo comer direitinho, né? E aí passou pro prato principal. Serve também à vontade, quem quiser e tal. E depois vem a sobremesa. E eles cortam o seu bolo. Eles servem o seu docinho que tava na mesa. Pelo menos comigo foi assim. O rapaz serviu tudo. Ele cortou o bolo pra gente. Eles serviram os bolos. O bolo, né? Serviram o docinho. E depois eu mesma fui lá, gente. Pegar a bandeja e servir. Porque eu não tenho essas coisas, não. Mas se você não quiser servir e tal. Eles servem lá de boa, tá bom? Então, né? Como eu falei. São R$145,90. Mais uma taxa de 10% por pessoa, por adulto. De 0 a 5 anos não paga nada. Pensa, vai e não paga nada. De 6 a 11 anos paga meia. Que é R$72,95. Mais a taxa de 10%. E aí, esse menu de R$145,90 é de segunda a sexta-feira. Então, eu tenho isso. Você pode escolher a data pra ficar um pouquinho mais barato. De sexta a domingo é R$184,00. Mais a taxa de 10%. E a criança de 6 a 11 anos vai pagar a metade desse valor, né? E aí, gente. Esse foi o que a gente escolheu, né? Que foi de R$145,90. Que foi numa quinta-feira que a gente casou. Deixa eu falar pra vocês o outro menu. Menu rapidinho, tá bom? Tem o menu bronze. Que eu falei que foi o que a gente escolheu. Tem o menu prata. E aí, gente. Eles vão aumentando a quantidade de coisas que você pode escolher. Tipo assim, no menu ouro, se eu não me engano, você já pode escolher 3 pratos principais. 3 entradas, sabe? E vai aumentando a quantidade que você pode escolher. Mas é servido 3 horas à vontade qualquer um dos menus, tá bom? Só que eles aumentam as opções que você pode escolher. Tá? E eles te dão lá um cardápio pra você escolher daquelas opções ali o que você quer. Tá? Os noivos escolhem, né? Então, tem o menu prata. Que é R$185,90 de segunda a quinta. E R$210,00 de sexta a domingo. Eu acho que eu botei errado aqui. Mas tem o menu ouro também, que é algum valor aí que eu acho que eu botei errado. É de segunda a quinta. Sempre alguma coisa, né? De segunda a quinta. E R$228,00 de sexta a domingo. Tem o menu prêmio. Que ele é R$228,00 de segunda a quinta. E R$290,00 de sexta a domingo. E tem o menu imperial. Que ele é R$390,00 por pessoa. Tudo vocês colocam na taxa de 10%, tá? Que aí, gente, o negócio é chiquérrimo, né? O negócio é chiquérrimo. Tem vinho, tem... É um... Sabe? É o serviço, sabe? A comida. Tem esses cinco menus pra você escolher o que você quer, tá bom? No mínimo, 20 pessoas pra poder fazer o evento. São três horas de serviço, tá bom? E é almoço ou jantar. Você que escolhe, tá bom? Lá no salão, gente, a gente pode escolher usar o microfone, a televisão, o som. Tem um painel também que desce lá do teto lá. Que você também pode colocar a música. A música não. Você pode colocar a foto sua e do seu companheiro. Ou se for uma fecha de aniversário, né? Pode colocar lá também foto da criança, momentos da criança. E aí, gente, tem um a mais lá. Que é o parque. É muito grande. É muito lindo. As crianças amaram. Eu nem vi as crianças. Acabou a cerimônia, gente. Acho que as crianças comeram um pouquinho ali. E foram embora. Foram brincar. Tem muita coisa nesse parquinho. A Laura ficou tão feliz. O Nico ficou tão feliz, gente. Tão feliz. E você paga pelo parquinho, gente. Você paga R$19,90. Mais os 10%. Porque fica lá. Fica meninas lá cuidando das crianças. Olhando e tal. E aí, eu vou falar pra vocês o total que a gente pagou. E o total de pessoas, né? Quando eu fiz o primeiro contrato. Gente, eu coloquei o número de pessoas. Falei pra vocês. Deu errado. Tive que refazer o contrato. É... E aí, no total, né? Desse segundo contrato. Eu coloquei duas pessoas a menos. Porque eu fiquei com medo. Fiquei com medo. Vai que mais gente desiste na hora. Então, eu vou colocar duas pessoas a menos. E ela falou. Você coloca a menos. Quando chegar na hora. Se a pessoa for. Você paga esse valor. R$145,90. Mais os 10% dessa pessoa. Falei. Tá bom. Foram 20 pessoas. 20 adultos. E quatro. Foram sete crianças. Mas só quatro que pagavam a meia. Total, gente. De tudo isso. Vou falar o total que foi pago, tá? R$3.684,03. Não sei porquê esses centavos aí. Mas foi. Esse casamento foi por adesão. Então, cada convidado pagou sim. Eu conversei com essas pessoas sobre isso, né? Falei. Olha, a gente quer casar. Mas a gente queria fazer um casamento. Simplesinho. E depois a gente iria pra um restaurante. Então, caso você queira ir, né? O valor é tal. A gente vai pagar uma parte desse valor, né? E você pagaria o restante. Eu sei, gente. É uma coisa meio assim, né? Pra conversar com a pessoa. Mas se você tem muita intimidade com seus pais, né? Com seus sogros. Então, algumas pessoas pagaram essa parte do valor. E a gente pagou a outra parte. A maioria das pessoas, graças a Deus, pagou o valor total. De R$145,90. Mas teve algumas pessoas que pagaram o valor, né? Que a gente tinha falado. E a gente pagou o restante. Os 10%, gente. A gente pagou os 10% de todo mundo. De todas as crianças. Do parquinho, tudo. De todo mundo. A gente nem comentou sobre os 10% com ninguém. Porque, né? A gente tinha uma coisa ainda mais, né? Já é um valor. Bem significativo. Então, pagar mais os 10%, né? Então, a gente pagou os 10% de todo mundo. Pagamos o parquinho de todas as crianças. Mesmo as crianças que não pagam, né? No restaurante, elas pagam o parquinho. Então, a gente pagou o parquinho também pra todo mundo. Né? Pras 7 crianças. E foi isso, gente. Foi isso. E deu tudo certo. Vou falar pra vocês rapidinho aqui o que a gente pediu. Qual foi o cardápio que a gente escolheu. E assim, gente. Meu Deus. Eu amei demais. Vou ver se eu consigo deixar as imagens passando aqui, tá? Mas a gente escolheu o croquete de bacalhau. Que tava impecável. Ele vem com uma pastinha assim. Vou deixar a imagem pra vocês verem. Ele vem com uma pastinha no meio que era deliciosa também. A gente tinha direito a duas entradas, né? E o Corvair. Acho que é assim. Acho que chama Corvair Especial. Que é um prato. Vou mostrar pra vocês também. Que é um prato que ele vem com algumas entradinhas. E, gente. Meu Deus do céu. Que delícia. A única coisa que eu não comi, gente. Foi isso que era uma berinjela. Alguma coisa assim. Mas eu não como berinjela. Eu detesto. Eu não sei se era berinjela. Eu não sei. Eu não como aquilo ali de jeito nenhum. Então eu não comi. Mas o queijinho. Ele é bem temperadinho. Uma delícia. O tomate. É um tomate com alho. Como se tivesse no forno, sabe? Uma delícia. Eu esqueci como chama, gente. Eu não sei se é tartar que chama. Que é um salmão cru ali, gente. Temperado. Meu Deus. Que delícia. Muito gostoso. O camarão também tava muito gostoso também. Tudo uma delícia. Então valeu a pena pedir isso. Achei legal. Porque tinha opções ali pra gente provar. E é uma coisa diferente, né? E aí, gente. De prato principal. Vou mostrar pra vocês aí também. Tá meio bagunçado o meu prato que eu mostrei. Mas a gente pediu um camarão à Olinda. Que, meu Deus. Gente, eu acho que eu nunca comi uma comida mais gostosa na minha vida. É tão temperado. Tão gostoso. Tão cremoso. É um arroz cremoso. Um camarão, né? Aí, gente. Eu ainda perguntei pra todo mundo, né? Mandei mensagem nos convidados. Antes de fechar o cardápio que a gente ia escolher. Eu perguntei. Gente, vocês têm alergia a camarão e tal, né? Pra poder fechar o camarão. Porque o William é alérgico a camarão, gente. Então, assim. O noivo já não ia comer, né? Todo mundo falando. Nossa, eu amo camarão. Eu amo. Eu falei. Não, William. Você vai ficar só com o outro prato. Porque o pessoal ama camarão. E eu queria muito que todo mundo saísse muito satisfeito, sabe? Porque, gente. O pessoal tava pagando, né? E o outro prato, gente. Foi uma carne de sol do sertão. Também é um arroz cremoso. Eu acho que a gente deu uma pecada nisso. Apesar de estar impecável o prato. Mas a gente ainda pensou nisso. Quando a gente tava escolhendo. A gente escolheu dois pratos cremosos. Sabe? Dois pratos, assim. É cremoso. Que era uma delícia perfeita. Todo mundo. Todos os convidados amaram esse prato. Esse carne de sol do sertão. A gente é nordestino, gente. Então, quando a gente viu carne de sol do sertão com aipim. A gente tinha aipim, gente. A gente tinha aipim lá frito. Eu falei, não. Tem que ter esse prato no nosso casamento. Porque a gente é nordestino, né? Então, eu queria muito que tivesse esse prato, né? E aí, quando eu vi o de camarão. O pessoal falou que amou camarão. As outras opções que tinham camarão lá. Eu não me atraio muito. E esse camarão, ó. Lindo, eu achei legal, sabe? Então, foram dois pratos cremosos. Talvez eu pudesse ter colocado outro prato, né? Eles serviram bastante. Teve uma hora que eles iam servir a sobremesa. Mas acho que o pessoal tava pedindo mais esse carne de sol do sertão, né? E eles vieram com outra travessa pra poder servir. O serviço, gente. Eu esqueci como que fala. Mas é um serviço que eles... Vou deixar pra vocês a imagem aí. Eles servem ali na hora. Eles ficam com uma travessa e eles servem na hora, tá bom? Não colocam na mesa nem nada, não. Por último, gente. A sobremesa que a gente pediu. A gente pediu uma torta... Uma torta de pavê trufada. Que era uma torta de chocolate. Era muito gostosa, gente. Mas eu não gostei muito. Por quê? Porque eu não gosto muita coisa de chocolate. Eu não sou muito ligada a coisa de chocolate, assim, sabe? Era uma torta bem gostosa. Muito gostosa mesmo. Era levinha, sabe? Era cremosinha. Mas não era uma coisa que eu pediria de novo. Porque eu não gosto de chocolate. Mas o Willian gosta, entendeu? Então, como ele já não ia comer o camarão. A gente escolheu essa torta trufada. Mas tem pudim. E tem... Cocada. Cocada cremosa. Que é uma delícia. Que com certeza eu teria escolhido, gente. Mas o Willian não é muito chegado. Então, como ele já não ia comer lá o camarão, né? Eu deixei essa torta aqui pra ele. E uma coisa, caso vocês queiram saber. Se você quiser comprar qualquer prato por fora. Não sei se você já viu aquele prato lá do Coco Bambu. Que tem um monte de camarão, sabe? Coisa mais linda. Eu esqueci como chama aquele prato ali. É... Mas... Pessoal, eu adoro aquele prato ali. Acho que é um dos mais famosos dali, né? Ou qualquer outra coisa que você quiser. Você consegue pedir. Então, assim. Você vai pagar seus R$145,90 lá, né? Ou os outros valores. E se você quiser pedir alguma coisa a mais. No final, você paga por fora. Gente, eu esqueci. A gente pagou mais do que isso aqui, né? Lembrei agora. O valor foi um pouco maior que isso aqui, né? Porque no final, foi pago mais duas pessoas. Né? Como eu falei pra vocês. A gente colocou 20. 20 adultos com medo de mais alguém faltar e tal. Então, veio mais duas pessoas, né? Então, a gente pagou mais essas duas pessoas. E pagamos uma batata, né? Um... A gente pediu por fora uma batata pra Laura e pro Nicolas, né? Que ficou ali na nossa mesa mesmo. E, gente, eles nem comeram. Vocês nem... Olha, rapaz. Porque eles viram tanto ficar no parquinho. E a gente queria que eles comessem, né? Porque fazia hora que a gente tinha comida. Então, todo mundo comendo. A Laura pagou, né? Porque a Laura já tem 6 anos. Então, eu já paguei. Eu paguei metade do valor. Só que eles não comeram. Eu acredito, gente. Oh, rapaz. E a batata não foi barata, não, gente. Mas, ok. Pagamos. Então, por fora lá, ela trouxe a maquininha. Quando todo mundo já foi embora, ela trouxe a maquininha. E a gente pagou. Deixa eu falar rapidinho, gente, sobre o salão, né? Lá no Coco Bambu do Norte Sobre, são três opções, né? Eu acho que eu consigo colocar pra vocês aqui, gente. Os videozinhos que eu gravei, né? Dos espaços. Tem o espaço pequeno, né? Que é a sala VIP, gente. Que é a coisa mais fofinha. Eu achei a coisa mais linda, gente. No começo ia ser ali, porque, como eu falei pra vocês, ia ser só 20 pessoas. Ia ser bem pequenininho. E 20 pessoas contando com as crianças, né? Então ia ser bem pequenininho. Eu falei, não vai ser ali. Eu vou colocar a mesa em U, assim. Vai ficar uma coisa mais fofa. Bem bonitinha. Só que acabou que mudou, né? Aumentou um pouquinho de gente. Fomos para o salão lá médio, né? O espaço médio lá. E aí cabe, acho que até... Eu acho que é de 28 pessoas, gente. Se eu não me engano. Não lembro direito, não. Mas aí tem o espaço da sala VIP, o espaço médio lá, né? E o espaço grande, gente. Que é bem grandão mesmo. Cabe umas 80 pessoas lá dentro. Tranquilo. É... E é bem bonito. É bem bonito. Eles já tem a decoração. Então, eles... Ah, eles disponibilizam lá, gente. A mesa, né? A mesa lá do restaurante fica lá. Então você pode usar pra você colocar seu bolo. Você não precisa alugar. Eu não aluguei a mesa, né? E tem uma cristaleira, coisa mais linda lá. Que foi onde eu coloquei as caixas que eu fiz, né? É... Também não precisa alugar, né? Já é ótimo. Não precisa alugar ali. E é bonita a parede, sabe? Então, o espaço é muito bonito. Tem quadro. Tem abajur. É... Eles tem uns jarrinhos também pra colocar nas mesas. Tudo é com taça, gente. É coisa mais linda. Eu amei tudo. É perfeito. Eu não mudaria o lugar. Eu amei. Eu queria fazer uma festa lá de aniversário do meu filho lá. Eu achei muito bacana o preço, gente. Porque é muito bem servido, sabe? A comida é muito gostosa. O ambiente é maravilhoso. Tem a opção de você tirar foto lá fora, gente. Tem uma parede, assim, toda verde. Tem uma adega, né? Que é só um espacinho, assim, cheio de vinho. Que você pode entrar lá. E sua fotógrafa pode entrar lá e tirar suas fotos também. É... Tem o bar, que é muito bonito também. Tem um monte de coisas expostas, assim, sabe? E tem luzes. Aquelas luzes amarelas bem bonitas também. Você pode tirar ali. Você pode tirar no salão. Você pode tirar foto onde você quiser. E é muito bacana. Você tira foto lá no seu espaço que você alugou mesmo. Você que me atendeu, o nome dela é Marli. Lá do North Shopping. Muito boazinha, gente. Me explicou. Gente, eu falando igual uma matraca. E ela super calma, super paciente. Super gente boa, sabe? Falando, tipo assim, pode sonhar que a gente vai realizar. Foi tipo isso, sabe? Eles fecham o espaço e fica uma pessoa lá fora. Com a sua lista de convidados. Então, assim, gente. Pensa no Trem Chique. Você tem que mandar a lista de convidados. E eles ficam lá na porta do espacinho lá, né? Vendo quem vai entrar e quem não vai entrar. Sabe? Então, assim, gente. Coisa mais chique. Eu adorei muito, muito, muito mesmo. Não me arrependo. Foi um casamento muito lindo. Muito intimista. Com poucas pessoas. Infelizmente, teve que ser por adesão. Não queria, gente. Não faria novamente por adesão. Porque eu queria mais pessoas. Queria poder proporcionar esse momento para as pessoas tão especiais que estavam lá, né? Mas, enfim, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Foi inesquecível. Eu não mudaria. Foi um lugar lindo. A comida gostosa. Enfim, gente. É isso. Foi maravilhoso. Foi perfeito. Eu acho que vale muito a pena. Se você pagar 3 mil... Sei lá. Até 4 mil reais. Em um espaço ali, gente. Que vai ter comida, bebida à vontade. Que vai... As crianças, né? Vão poder brincar ali. Então, não vai ficar aquelas crianças correndo ali. Ou então, as crianças entediadas. Vai ter um parquinho para as crianças brincarem. Sabe? Eu acho que vale muito a pena. São 3 horas. E eu acho que é ideal, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha ficado tudo explicadinho. Qualquer dúvida que eu possa dar, né? Pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Eu gostei muito, gente. Eu amei. Eu não faria diferente. Foi lindo a cerimônia ali também. É tudo conversa, gente. Se você quiser fazer cerimônia no restaurante, você tem que conversar, falar. Tudo bonitinho. Eles são muito atenciosos. Nossa, eu gostei muito. De verdade, gente. De verdade. Nota mil. Para esse restaurante. Eu gostei muito. A comida, gente. A comida nem se fala. Que comida boa, gente. Pelo amor de Deus. Que comida gostosa. Mas é isso, meus amores. Eu já falei muito. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ficado tudo explicadinho. Como eu falei muito, né? No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre os gastos do casamento. No total, quanto foi tudo. Tá bom? É isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito. Ativar as notificações para você não perder nada. E me seguir lá no Instagram, tá bom? Um beijo, gente. E eu passei o vídeo todo olhando aqui para a câmera aqui de frente, gente. Então eu vou ficar toda torta. Para olhar para cá, eu olho para cá para a tela. Para ver se está gravando, tá? Enfim. Um beijo, amores. Fiquem com Deus. Tchau.